Bom dia! O câncer tem cura e eu ajudo pacientes com câncer a chegarem na remissão por meio da alimentação. Seja muito bem-vindo, meu nome é Alexander e eu sou mais do que um nutricionista. Eu passei na pele por aquilo que você está vivendo agora. Eu tive câncer no pâncreas, metástase no fígado e a live de hoje é uma live especial para você que acha que Deus se vingou de você, que acha porque eu Deus, porque tanta gente sem câncer e eu com câncer, porque tanta gente ruim e eu sendo uma pessoa boa estou com essa doença. Então se você já pensou dessa forma, essa live é especial para você. Quero mostrar a minha amiga, água, querida bebida detox, melhor bebida detox que existe, espero que vocês estejam com ela também. E aí eu vou aproveitar para desejar bom dia aqui para Regina, para Pathy, para Silva, para Marques, para Cidinha. Sejam todas bem-vindas. A Ivy, para o Daniel, sejam todos bem-vindos. Querido Daniel, como é que você está, meu querido? E também aqui para o nosso querido TikTok. Várias pessoas aqui já, Roberto, Cristina, Alexandrino, o user Beth. Todos sejam muito bem-vindos. Aqui é uma oportunidade para a gente ter informações melhores, mais claras sobre nutrição e câncer. Espero ajudar você nesse momento, nessa dor que você está enfrentando nesse momento. Então gostaria que você colocasse aqui para mim, se você já falou aquela frase, por que eu, né? Você fez essa frase? Quem está assistindo ao vivo, ou gravado, você questionou Deus? Por que eu, né? Por que eu tive câncer? Você fez esse questionamento para Deus? Eu quero ler de você essa situação. Você que está aqui no TikTok também. Você se questionou. Eu ouço muito nas redes sociais as pessoas colocando isso. Por que eu, né? Tanta gente ruim, tanta gente má, tanta gente, entre aspas, numa situação muito mais arriscada do que a sua. E muitas vezes eu vejo essa relação, esse questionamento. Eu lá atrás fiz um questionamento para Deus, o primeiro que eu fiz. já me sentindo culpado, não me sentindo vingado por Deus. Me sentindo culpado, que de certa forma tem uma relação com um Deus que não é de amor, que é o Deus que eu enxergo, no qual eu cometi algum pecado durante a minha vida. E por conta desse pecado, a culpa do pecado é a doença. Eu tinha essa impressão, uma impressão errada, uma impressão totalmente diferente da fé em Cristo, no qual Deus é amor. E tem outras pessoas que fazem no sentido da pessoa se sentir tão perfeita diante de todos os outros seres humanos e Deus se vinga dela. Então, foi uma vingança de Deus contra as pessoas. E eu enxergo essa vingança no sentido de achar que você não pode ter câncer e todas as outras pessoas podem ter. Sem entrar no mérito e desvalorização, porque eu estou no mesmo barco que vocês. Eu tive câncer. Não estou fazendo nenhum juízo de valor em relação às coisas que você pensa. Eu estou tentando construir uma nova forma de pensar diante dessa doença. Apenas isso. Não quero desmerecer e desqualificar de forma alguma ninguém. Eu vivi isso. E quem me acompanha aqui nas redes sociais sabe muito bem dessa história. E a Cidinha fez esse questionamento. Olha que interessante. Eu sim, eu ouço muito isso. Ouço muito de pacientes e leio muitos comentários de pacientes, as pessoas falando por que eu tive câncer. No sentido, tanta pessoa aí no mundo foi escolher. Eu por quê? Por que que me escolheu? E eu estou tentando trazer essa reflexão no sentido, será que alguma dessas pessoas, não quem me respondeu sim, imagina que Deus se vinga desta pessoa e aí causa câncer nela? Deus como um carrasco que causa câncer, que machuca, que tira a vida? Ele que permite o seu sofrimento? Então, olha que interessante. A Idelma colocou, por que só os outros? Mas também a gente fica no mesmo a questão. Por que você e por que os outros? Eu entendi o que a Idelma perguntou e é uma reflexão que as pessoas fazem quando falam por que eu. Aí a pessoa responde, ah, por que não eu? Não, mas a questão é muito mais além do que essa. Deus não puniu você nem os outros. Esse é o ponto especial, Idelma, que eu quero trazer. Normalmente quem fala por que eu, depois cai uma ficha e ela responde, por que não eu? Mas a questão é, Deus vai punir você ou outro? Isso é um castigo divino? Não é. Deus não castiga as pessoas. Deus não pune as pessoas. Eu não estou falando de um Deus qualquer. Eu estou falando de Deus de Jesus. Eu estou falando de Deus que é amor, Deus que é perdão, Deus que é proteção. É desse Deus que eu estou falando. Eu não estou falando de nenhum outro Deus que exista. Eu falo daquele Deus do amor, Deus do perdão, Deus do acolhimento, Deus espírito e verdade, assim como Jesus brilhantemente descreveu Deus no meu entendimento. Deus é espírito e verdade. E não é para ser você e não é para ser ninguém pelas mãos dele. Isso aí é mão do homem, como eu sempre tenho falado um milhão de vezes para vocês. A mão do câncer é a mão do homem, não é a mão de Deus. A mão da doença é a mão do homem, não é a mão de Deus. A mão da desgraça é a mão do homem, não na mão de Deus. A mão da destruição é a mão do homem, não a mão de Deus. Não é para ser você e não é para ser ninguém pelas mãos de Deus. Ninguém. Então, essa é a essência daquilo que eu quero trazer para vocês. Deus nunca prova ninguém com coisas ruins. Bíblico isso, hein, Jéssica? Interessantíssimo a reflexão dela. É exatamente essa linha que eu quero trazer. Deus não vai mostrar o lado bom causando coisas ruins em você. A Rose colocou aqui. Doutor, fiz uma punção, o médico disse que é o cisto e tirou um ml do líquido, pode ser câncer. Rose, não é câncer. Primeiro ponto é esse. Depois, conversa com o médico e traga o olhar dele sobre isso. Mas não fica pensando que é câncer, tá bom? Primeiro passo que a gente tem que pensar é positivo, não é câncer. Esse, acho que é a mensagem principal. Não tem que ficar pensando nisso. Já foi feito o procedimento. Agora é guardar para dar tudo certo e manda notícias para mim depois. Então, olha que interessante. A frase da Jéssica foi muito especial aqui, muito bem-vinda. Deus nunca prova ninguém com coisas ruins. Olha que interpretação linda daquilo que está escrito no livro sagrado. Deus não vai causar doença em você para você amar ele. Deus não vai punir você para ele se mostrar que é o seu pai. Você que é pai vai entender o que eu estou falando. Eu sou pai também. Eu não causo mal a um filho para que ele possa falar para mim que eu sou o pai dele. Eu não vou causar mal a um filho para que ele fique próximo a mim. Isso não se chama Deus. Isso se chama carrasco. Isso se chama coisa ruim. Coisa ruim faz isso. Agora Deus não. Então, lembra bastante dessa passagem. Não é para ser você e não é para ser ninguém. Não é porque eu e porque ninguém. Esse é o ponto essencial. Porque se eu achar porque não eu, eu estou admitindo que eu posso ser machucado e eu posso ser punido. Você não deve ser machucado e não deve ser punido de maneira alguma. Alexandre, como é que você explica então os genes que causam câncer? Eu lembro uma vez quando eu comentei de gene que causa câncer. Aí alguém comentou, ah, isso não é uma coisa boa, né? Isso não foi uma... Como se fosse algo onde não é de Deus, né? Nem atribuiu a Deus o gene com câncer, mas atribuiu alguma coisa ruim. No sentido do mauzão da história que vocês sabem quem que é. E eu falei, não é nem o mauzão da história e nem Deus que fez gene oncológico. Quem promoveu isso, aí é o entendimento do Alexander, tá? Não tem como provar isso pra vocês. Foi a mão do homem. A gente tem contato com tanta substância cancerígena, tanta substância ruim, que algum bisavô meu, alguma tataravó minha teve contato com isso, não morreu com a presença dessa substância cancerígena, e isso alterou um gene a ponto de fazer um gene que causa câncer. Não só em mim, como em milhares de pessoas ao redor do mundo. Então, esse ponto é extremamente importante lembrar. A mão do câncer é a mão do homem. A mão do câncer não é a mão de Deus, não. Lembrem sempre disso. Gene, isso é visão minha, gene oncológico provavelmente veio por conta de alguma substância cancerígena que você ingeriu, produzida pelo homem, não produzida por Deus. E essa substância cancerígena foi se perpetuando ao longo das espécies, porque esse gene não impedia a reprodução, não impedia o crescimento e a perpetuação da vida. Então, esse ponto é fundamental ser lembrado pra que a gente não associe a Deus a algo ruim. Outra questão que eu vi outro dia, achei muito interessante, é de um ateu. Um ateu colocou que não acredita em Deus porque ele não entende como Deus pode causar câncer no filho. Uma criança ter câncer. Vou repetir mais uma vez. É de novo aquela visão de um Deus vingativo, quem pensa desta forma. Então, a pessoa que falar, Deus não pode existir, porque como pode ter uma criança com câncer? Simples, está cheio de substância cancerígena na alimentação das gestantes. Está cheio de substância ruim na alimentação das mulheres. Está cheio de alimentação porcaria na vida do ser humano. Não foi a mão de Deus que fez isso, foi a mão do homem. A Cassinha está falando que está sem áudio. Eu vou pedir pra vocês, se estão conseguindo me ouvir, aqui no Instagram, coloquem pra mim um oi, por favor. O Luiz, Luiz, a Bíblia deixa claro que Deus jamais faria algo ruim pra nós, sim Luiz, concordo plenamente. A reflexão é nesse sentido, é de despertar as pessoas, de que Deus não pune, não é vingativo. É uma reflexão autoastral, não é uma reflexão de questionamento da presença de Deus, não. E aí, deixa eu ver aqui. Sim, a Val está ouvindo, sim, está ouvindo. Ouvindo bem. Dá uma olhada, Cassinha, se você não consegue pôr um fone de ouvido. Todo mundo está ouvindo, o áudio está ótimo. Cassinha falou que agora sim. O importante é que deu certo. Então, olha que interessante. Tem várias passagens bíblicas, diversas passagens, no qual mostra esse Deus de amor, esse Deus de proteção, esse Deus de cuidado. E se em algum momento, você ouvir alguém falando, Ah, Deus causou câncer, Deus fez isso. Essa pessoa não leu a Bíblia. Deus não causa câncer. Deus não causa doença. Deus não causa doença. Deus não causa destruição. Deus não causa nada que possa afastá-lo da presença dele. A pessoa, se a gente pode chamar de pessoa, que mais deseja essa proximidade de você com ele é ele mesmo. Para que ele ia trazer algo para afastar? Porque a pessoa poderia falar, poxa, por que eu vou amar a Deus se ele causou câncer? Por que eu vou amar a Deus se pessoas boas sofrem? Por que eu vou amar a Deus se uma criança teve câncer e ela está sofrendo com isso? Claro, é dolorido o tratamento do câncer. Não é brinquedinho. Porque não é a mão dele que está fazendo isso. É a mão do homem. O homem que escolheu esse caminho de autodestruição. Não foi Deus que escolheu esse caminho de autodestruição, de colocação de substâncias cancerígenas na sua vida. Como eu trago algumas, não tem como eu trazer todas para vocês exatamente porque eu não conheço todos os alimentos que você consome. Mas a pessoa que frequenta a minha rede social, ela já conhece essa relação que eu falo. O óleo de soja foi produzido por Deus? Desde quando? Óleo de soja foi produzido por Deus. Óleo de girassol, milho, canola, que é extremamente refinado e cheio de compostos tóxicos ali dentro. Não são? E a Marta colocando que amo quem fala de Deus. Que bom, Marta. Que bom. Fico feliz. E aí a gente começa a entender que na alimentação existe um equilíbrio para você seguir. Muitas pessoas, mesmo antes do agrotóxico, que é uma substância cancerígena, consumiam de forma desequilibrada. A gente sabe que a obesidade e o excesso de peso estão associados ao câncer e a pessoa desenvolve a doença. E a pessoa pode falar, poxa, mas nem tinha agrotóxico, nem tinha aditivo. E eu desenvolvi o câncer. Sim, desenvolviu por conta do seu estilo de vida. Por isso foi desenvolvido o câncer. A gente já sabe que quem está acima do peso, existem 13 tipos de câncer associados ao excesso de peso, ao excesso de gordura. A Pathy colocou, meu esposo, opa, está indo rápido aqui. Meu esposo está com um problema no pulmão. Ele é uma pessoa de muita fé e sempre diz que Deus vai curar. Amém? A parte da médica diz que tem tratamento, controle e não cura. Lá atrás também falavam isso para mim, Pathy, eu estou em remissão na sua frente. Por isso eu falo a importância da nutrição. Por isso que eu repito a importância de você que está aqui comigo participar da jornada. Jornada acelerando a remissão do câncer para você ter acesso a informações que você não tem em nenhuma rede social. Você vai avançar, você vai crescer e você vai entender o porquê muitas vezes a remissão sua não está chegando. Visto que o médico que não entende de nutrição, sem desmerecê-lo, ele entende muito de diagnóstico e de medicação. Ele muitas vezes fala, come de tudo. Se você come de tudo, você vai alimentar tudo que tem no seu corpo, até coisa ruim. Então não faça isso, tá bom? A Bárbara desejando bom dia. Bom dia, querida. Pathy, eu também ouvi isso. Que teria apenas duas de vida e já tem um ano e dois meses, né? Tá vendo? A Val trazendo informação aqui para vocês especial. da esperança que ela teve em relação a estar viva agora e nada de ficar seguindo esse decreto de morte que alguns profissionais da saúde fazem. A Bárbara, quando peguei o diagnóstico da minha filha, com oito anos achei que ia morrer. Mas, por Deus, com o meu alicerce, ele me se curou, sem dúvida. Deus, na minha visão, é o primeiro para que nos dê suporte durante esse momento. Segundo lugar, a família. E o suporte da filha da Bárbara é ela. E depois, a alimentação. Hoje, com 11 anos, está ótima. Amém? Parabéns, Bárbara. Que legal, querida. E o câncer infantil é um dos mais fáceis de tratar. Porque o corpo da criança é muito fácil de renovar. Muito fácil de se recuperar. A criança faz quimioterapia de manhã, à tarde ela já está correndo no corredor do hospital. Olha que pergunta interessante. A Marques perguntou, o câncer de pâncreas é o mais perigoso? Coloquem para mim, qual é o câncer que vocês acham que é o mais perigoso? Escrevam aqui para mim, por favor. Qual o câncer mais perigoso? Coloquem para mim aqui, por favor. Qual vocês acham que é o mais perigoso? Vamos ver se no TikTok o pessoal coloca. Qual é o câncer mais perigoso? A Marques fez uma pergunta. Ela está questionando se o câncer de pâncreas é o mais perigoso. Vamos ver o que vocês me respondem. As pessoas estão tímidas hoje, sexta-feira de manhã. Não precisa ficar tímida. Vocês não têm a obrigação de acertar. Tá bom? A Ilma falou que acha que é todos. A Meris falou que é o fígado. A Cassinha, todos. Olha que interessante. Muitas pessoas falam que todos os cânceres são perigosos. A Anacélia pâncreas, fazendo uma pergunta, né? A Iara colocou intestino e estômago. Eu vou falar para vocês qual é o câncer mais perigoso. E a maioria está de mão dada com esse câncer. E a pessoa nem sabe. A Cidinha colocou todos. Na minha opinião, não existe mais perigoso. Existe forma de encarar. Eu volto trazendo um olhar espiritual. Mas nem vou entrar no lado espiritual. Vou entrar no lado técnico. Para vocês. Já ouvem falar do melanoma. Acho que todos são, sem falar aí, fala para nós, doutor. O pessoal está ansioso. Vou falar para vocês qual é o câncer mais perigoso. As pessoas não acordaram para ele ainda. O câncer mais perigoso, preste atenção no que eu estou falando. O câncer mais perigoso é aquele que você não faz tratamento nutricional adequado e não faz tratamento médico. Ah, eu faço tratamento médico. Vou repetir. O câncer mais perigoso é o que você não faz tratamento nutricional adequado e não faz tratamento médico. Se você faz só tratamento médico, você está numa situação extremamente perigosa. Se você faz os dois tratamentos, você abriu todas as chances para você se libertar dessa doença. Não seja mais um paciente na fila da quimioterapia. A maioria dos pacientes com câncer no mundo faz quimioterapia ou algum tratamento médico. Mas não faz tratamento nutricional. Então, se você só faz um, você está manco. A chance de você piorar e ter metástase é gigante. Então, o câncer mais perigoso é aquele que você não faz um acompanhamento nutricional e tratamento médico. Você precisa desses dois pilares para que você possa andar e se libertar da doença. E a Ivy, que é minha paciente, ela sabe disso. Ela já colocou aqui. Aquele que não é tratado com alimentação, fármacos e médicos comprometidos. Que é o ponto que eu estou trazendo. Você precisa para sair desse câncer, se libertar do câncer, dessas duas pernas. As pessoas ficam andando igual saci pererê. É mais difícil, é mais arriscado e a chance de você quebrar essa perna aqui no meio do caminho é maior também. Tá bom? Então, lembrem disso. Há tratamento com quem entende. Você ter um tratamento com quem tem experiência. Se você pega pessoas falando de alimentação, que tem milhares falando no mundo, você está no mesmo buraco que uma pessoa que não faz tratamento. Está no mesmo lugar. Fazer tratamento nutricional com alguém que entende é diferente de fazer com alguém que não sabe aquilo que está fazendo, aquilo que está passando. É totalmente diferente. E aí a Ana colocou sobre ter lúpus, diabetes, tem um grande risco. Todas as pessoas têm risco de câncer na Nacélia. Não pelo diabetes, não pelo lúpus. Viu? Não cria isso na sua mente, não. O câncer é uma doença que pode atingir todas as pessoas. Em especial aquelas que não têm um estilo de vida saudável. Quer um exemplo disso? Pessoa acima do peso. Ou seja, a pessoa que está acima do peso, ela está abraçando o câncer amanhã. Nossa, que triste isso. É verdade. Não sou eu que estou trazendo isso. Quem traz isso é a literatura. São os dados científicos. As pessoas que não têm um acompanhamento nutricional adequado, estão acima do peso, são grandes candidatos a ter câncer amanhã. São grandes candidatos a terem problema de saúde amanhã. E assim por diante. Se você não se alimenta bem, o corpo seu não perdoa. Seu corpo não aceita desaforo. Ele tanto não aceita desaforo que chega uma hora que ele forma câncer. E aí a hora que forma câncer, a paulada é forte. Porque o tratamento oncológico é muito intenso. E infelizmente, muitas pessoas, elas só entendem que a alimentação dela é boa se ela não tem efeito colateral. Muito longe disso. Efeito colateral não é o mais importante em relação à qualidade da alimentação. E sim, os resultados nos exames de imagem que são feitos quando eu acompanho meus pacientes. Então, o paciente, ele acompanha com uma nutrição especial. Poucas pessoas sabem do que eu vou te falar agora. A nutrição adequada ajuda a funcionar melhor quimioterapia e imunoterapia. A maioria das pessoas não sabem disso. E ela entende. Ah, eu estou seguindo as dicas do Ale, são dicas de alimentação saudável. Estou com menos efeito colateral, estou fazendo certo. Não. Você não está fazendo certo. Você está fazendo o básico, o mínimo, que qualquer pessoa tinha que fazer. O certo, não. Porque existem vários pontos especiais para cada tipo de câncer e tratamento que ajudam a acelerar a ação da quimioterapia e imuno já com comprovação científica. E as pessoas entendem. Ah, não. Se eu sigo a lei, a dica dele é legal, é bacana, ele dedica o tempo dele para mim. Eu seguir lá, diminuir o efeito colateral, já estou bom. Você está muito longe do bom. O bom é quando você segura na minha mão e a gente caminha juntos e eu tenho os resultados com os pacientes em remissão. Muitos chegando mais rápido no momento que ele demoraria muito para chegar se seguisse sua alimentação saudável. A Olive colocou aqui. Não só os gordinhos, mas os magrinhos que bebem, fumam, usam drogas, né doutor? Sem dúvida. Eu não coloquei o beber e fumar, Olive, e drogas porque não é o meu público aqui da rede social. A maioria dos meus pacientes não bebe, não fuma e nem usa droga. Não teria problema se usassem porque ele precisaria de apoio, de ajuda. Não estou discriminando quem faz isso, tá? Mas a maioria hoje das mulheres com câncer de mama não fuma e nem bebe. E quem é mulher e está me acompanhando, acho que se identifica com isso que eu estou falando. Mas muitas estão acima do peso e algumas estão abaixo do peso, mas com alimentação ruim. Porque às vezes a pessoa fala, ah, eu não estou acima do peso. Só que não significa que a alimentação é boa só porque não está abaixo do peso. Exemplo é aquela brincadeira de magro e de ruim, né? A pessoa fala, poxa, o cara toma refrigerante, o cara come fritura, o cara come porcaria, come isso e continua magro. É magro de ruim, né? Entre aspas, né? Ninguém é magro de ruim. Mas nem por isso, ser magro é um significado de que a sua alimentação é boa. Nem por não ter efeito colateral na químio, isso não significa que a sua alimentação é boa. A Flaviana, doutor, no meu caso a ciência diz que não funciona nem químio nem rádio, então no meu caso é bem complicado. O meu, Flaviana, não tinha nem cirurgia. O seu caso não tinha rádio, não tinha químio. No meu não tinha nem cirurgia, então eu entendo você, viu? Pode ficar tranquila nesse sentido, tá bom? E você tem a melhor parte que é o meu suporte nutricional. A Flaviana é minha paciente. Bom dia, doutor Ale, bom dia, querida. É verdade, doutor, nunca fumei, descobri um câncer de pulmão estágio 4, exatamente. A vó é minha paciente. Foi mais uma má alimentação durante muitos anos. Eu entendo que as pessoas, no mundo inteiro, se alimentam mal, no mundo inteiro, inclusive os atletas, com toxinas e com porcarias ali presentes. Achei, estou 36 quilos acima do peso, né? Então, ou seja, tudo isso é um risco para câncer. Olha que interessante. Lice, não acredita nessa frase que trouxeram para você, tá? Os alimentos de hoje não suprem tudo, é necessário suplementação. Falso. A maioria das pessoas não precisa de suplementação, inclusive meu paciente com câncer, porque eu consigo atender as necessidades dele e ainda comparo isso nos exames de sangue. Isso é o que a indústria farmacêutica quer que você pense, tá bom? Não precisa se apoiar na suplementação. Primeiro passo, se apoie na alimentação saudável. O nutricionista viu que isso não deu certo, aí sim a gente pensa em coisas a mais. E quais são os melhores alimentos? No evento que eu estou fazendo, que é a jornada, hoje é o melhor dia, que é o terceiro dia. Ah, eu não assisti o primeiro, não assisti o segundo. Dá para você assistir todos ainda. Eu vou mandar o link no grupo do WhatsApp e você vai ter os melhores alimentos em especial hoje. Mas eu vou comentar algumas coisas, alguns grupos de alimentos que todas as pessoas poderiam comer se gostassem, que é arroz, feijão, fruta, verdura, legume e carnes e gorduras de boa qualidade. Se você estiver com esses sete, até um número cabalístico, acredito eu, não sei, esses sete são positivos, tá bom? Mas o foco e o diferencial, Ana, é sempre aquela questão. E a dose? Não adianta eu falar para você que remédio anti-hipertensivo é bom para quem tem doença cardiovascular, se eu não sei a dose que eu vou te dar. Então esse é o grande diferencial. Tem anemia falciforme e pode ter risco de câncer? Não, não tem relação, Yara. Tire isso da sua cabeça. Precisa cuidar da sua alimentação. Mas não tem risco de câncer por anemia falciforme. Pelo menos desconheço na literatura algum trabalho que fale que pessoas que viveram na região do Mediterrâneo, região da Itália, que tem anemia falciforme, elas tenham mais câncer, tá bom? Então, a mensagem era essa de hoje, né? Trazendo para vocês quais são as gorduras de boa qualidade. Marx, assista. Quem está inscrito aqui na minha jornada? Coloca um sim para mim. Quem está inscrito na minha jornada, coloca um sim para mim. Por favor, para que eu conheça. Não tenho vergonha, viu, pessoal? Por favor, não fiquem tímidos aqui. Eu não tenho intenção de expor vocês. Tenho intenção de interagir com vocês, saber como é que está o acesso a informações. Seguindo hoje para sempre, seja bem-vinda, Neide. Seja bem-vinda. A Lima está inscrita, colocou sim. A Cassinha colocou sim. Não conseguiu me inscrever? Manda um direct para mim. Quem não conseguiu? A Maria Catarina sim. A Ive sim. Flaviana sim. Marilene sim. Bom dia. A Neide mandando bom dia. A Regina sim. A Janete sim. A Sheila sim. Aqui no Instagram tem bastante pessoas inscritas. Aqui no TikTok, será que eu tenho bastante pessoas inscritas na minha jornada? Com informações gratuitas. Você não paga nada para saber mais. Eu perdi os últimos dias. Foi tão corrido. Fiquei de fora. Aproveita lá. Se você está inscrito, você vai ter acesso. A Cidinha falou que é aluna. Assim, mas aqui no TikTok eu não estou ouvindo sim, viu? Vocês podem se inscrever. Como é que faz, Alexander? Clica no link da Bill e você está inscrito. Alexander, mas o que é essa jornada? É uma jornada que eu trago informações especiais para você que tem câncer, para você que teve câncer na família, alguém na família com câncer e para você que está em remissão. Você vai crescer mais no conhecimento da nutrição. Ah, mas eu assisto, eu já assisti 530 lives suas. Eu acho que não. Mas mesmo que você tenha assistido 530 lives minhas, que eu acho que eu tenho mais de 530, lá tem informações que eu não trago aqui nas redes sociais, porque lá eu consigo trazer um começo, meio e fim de forma mais profunda. Então, é muito importante que você esteja inscrito. E a Neide, suas informações são de importância e o que a gente vai aprender muito com você, doutor. Sem dúvida, por isso se inscreva lá. Então, é importante que você, eu entenda que lá eu tenho pessoas interessadas e comprometidas. Então, lá eu entrego mais conteúdo, eu entrego mais informação. Aqui, muitas vezes, eu preciso tirar dúvidas. As pessoas estão com outras questões, falando da alimentação. E a minha intenção é ajudar. A minha intenção sempre é colaborar e valorizar a presença de vocês. E aí, eu quero fazer uma nova pergunta aqui, que é o seguinte. Quem está aqui pela primeira vez, coloca eu. Escreve eu, na verdade. Quem está aqui pela primeira vez, me assistindo, vendo esse conteúdo, coloca eu. Quem está aqui pela primeira vez, coloca eu. Tenho muitas pessoas já conhecidas aqui no grupo. Olha que bacana, o TikTok sempre tem bastante gente nova. Sejam muito bem-vindos. Quem está colocando eu pela primeira vez, dá um seguir. Não custa nada. Você dá um clique em seguir, porque de segunda a sexta-feira, normalmente, às 7h47 da manhã, eu entro com informações extremamente preciosas para você que não sabe mais o que fazer. Minha sugestão. Se você segue muita gente, você não segue ninguém. Se você segue muita gente, você não segue ninguém, porque muitas vezes você vai confundir as informações. Então, eu sempre falo, pega na mão de uma pessoa e segue com ela. Não fica pulando de galho em galho, que isso vai fazer você cair da árvore. Então, quem está aqui pela primeira vez, a Marlene, a Marlene, perdão, a Sônia, a Lusa, a Jussi, a Cleide, põe seguir, seguir, coloca seguir aqui no TikTok, que você sempre vai ter as melhores informações. Tá bom? Então, olha que bacana. O Crioulo, o Crioulo eu acho que é o marido da Sheila, não é, Crioulo? O Crioulo, você está de parabéns, doutor. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Amém. Muito obrigado pelo carinho, viu? Muito obrigado pelo seu carinho. E vou aproveitar aqui, para vocês que estão no TikTok ou Instagram, quem falar primeiro, eu vou colocar aqui a questão principal. A principal que é, você quer me conversar ao vivo, fazer uma pergunta ao vivo para mim? Coloca quero, escreve quero. Você quer participar ao vivo, dividir live comigo? Coloca quero, você faz uma pergunta sobre alimentação e câncer. O foco nosso aqui é esse, existem milhares de assuntos na nutrição e na saúde, mas meu foco é o câncer. Então, se você tem esse desejo, coloca quero. Não sei quem vai me chamar primeiro é no TikTok ou Instagram, mas quem me chamar primeiro tem essa possibilidade. Escreve quero, para que a gente possa conversar. E eu vou tomando um pouquinho da minha água aqui. Espero que vocês estejam hidratando. A Ilma colocou quero, foi a primeira. Então, valorizando o que foi, o que ocorreu, eu vou chamá-la. Aqui a Ilma, deixa eu ver se eu consigo chamá-la. Olha, muitas vezes eu tenho dificuldade aqui no TikTok de chamar as pessoas. Você consegue mandar um convite para mim, Ilma? Deixa eu ver. A Ilma está escrevendo? Não, doutor. Não sei se ela quer participar ou não, agora eu estou na dúvida. Você coloca quero de novo, Ilma, se você quiser participar, querido. Não vou te chamar se você não quiser, viu? Pode ficar em paz. Às vezes as pessoas ficam com vergonha, né? E não é meu interesse passar vergonha em vocês. Eu quero que vocês se sintam acolhidos aqui, se sintam à vontade para perguntar. Não tenham receio e medo. Mas se a Ilma realmente quiser participar, é só colocar quero. Vai ser um prazer chamá-la para que a gente converse um pouquinho mais. Deixa eu ver aqui. Doutor, a lei, tomar colágeno atrapalha o tratamento? A pergunta sempre é essa, né, Sheila? Por que você vai tomar colágeno? Você não está conseguindo atingir as suas necessidades proteicas? O que aconteceu? Então, acho que a Ilma colocou aqui, do TikTok. Não estou pronta. Está tudo bem. Fique em paz. A porta está aberta, viu? Então, tomar colágeno ou não? A pergunta sempre é a mesma. A gente só toma suplementação quando a alimentação não atinge aquilo que a gente precisa. E, muitas vezes, a alimentação é muito melhor do que qualquer suplemento. O primeiro passo é cuidar da sua alimentação. E esse é o mais importante, tá bom? Muito mais importante do que qualquer suplemento. A maioria dos meus pacientes não toma suplemento porque ele tem uma nutrição extraordinária. Só que os outros pacientes que não são atendidos por mim sabem que não tem a nutrição extraordinária, mas ela não se torna extraordinária por conta do suplemento. Ela precisa melhorar na base, né? Que é o básico da alimentação que não é feita. Então, esse ponto é especial, esse ponto é interessante a gente prestar atenção, tá bom? Então, a mensagem hoje da live era essa. Eu quero sempre trazer as melhores informações para vocês. Eu quero contribuir para que você se aproxime da remissão. E a jornada é a ferramenta mais fácil que a gente tem e gratuita para que você tenha informações especiais. Esse ponto é muito importante, é muito necessário. E falando de pontos interessantes e necessários, você consegue cada vez mais avançar e ter informações de qualidade aqui no meu perfil. Até aproveitando para responder a pergunta da Meris, Doutor, tomar suplementos em orientação nutricional, não vou nem colocar médica, tá? Vou mudar a sua pergunta, tá, Meris? Nutricional, pode subir os níveis de exame de sangue? Podem piorar, porque se fala subir, parece que é bom, né? Podem piorar a sua saúde e alguns suplementos podem até causar câncer. Então, não tome suplementos em orientação do seu nutricionista, que é a maior autoridade em nutrição para falar de alimentos com vocês. E de suplementos, tá bom? A maioria dos profissionais da saúde não tem experiência com alimentação e muito menos com suplemento. Quem suplementa muito não sabe aquilo que você precisa comer, tá bom? Então, a mensagem especial de hoje era essa. Hoje à noite, às 20 horas, o terceiro e melhor episódio da jornada, para a gente fechar com chave de ouro as informações que eu passei na segunda-feira e na quarta-feira. E você tem esse privilégio, você tem essa oportunidade. A Bárbara fez uma pergunta, vou aproveitar para responder. Hoje você tem esse privilégio, essa oportunidade de poder acrescentar mais informações e ter mais poder para cuidar de você. É fundamental isso, é necessário isso, se você quer avançar nesse tratamento. A Bárbara perguntou, doutor, o que o senhor acha do whey? A maioria dos whey protein, como queiram chamar, são de péssima qualidade, com adoçante, com aditivos alimentares, espessantes e outras coisas mais, e proteínas de má qualidade nutricional. Então, eu não fico indicando, de maneira geral, os whey. Não estou falando que é proibido, mas de forma geral são muito ruins os whey que aí estão no mercado. Então, era isso. Quero agradecer a atenção de vocês. Eu não consigo responder todas as perguntas. Espero vocês hoje na jornada, hoje à noite. Vai ser um grande prazer compartilhar essas informações com você que está interessado, você que teve câncer, e para que a gente possa cada vez mais avançar, cada vez mais ter melhora nesse sentido. As pessoas que querem contato comigo, manda uma mensagem pelo direct, para que a gente possa conversar, e a gente vai avançando cada vez mais nesse processo de conhecimento do câncer. Tá bom? Um forte abraço e fiquem com Deus.